Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim, é por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver, é por você que canto Pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode o mundo vira contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor, é por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver, é por você que canto Pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode tudo se perder, pode o mundo vira contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor, é por você que canto Seu amor, é por você que canto Pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode o mundo vira contra mim Aconteça, seja lá o que for Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor, é por você que canto É por você que canto O dia em que sai de casa A minha mãe me disse Filho, vem me verá Sua mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você vai eu sigo Em meus pensamentos Entranderei-se dela Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumina os espaços seus Eu sei que ela nunca compreendeu O meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar Mas o destino quis me contraiar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar Minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr no pé Sei que ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais sairia Ela me disse assim Meu filho, vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu O meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contraiar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar Olha nos meus olhos Vem dizer a verdade Se ainda me ama Me tiro desta ansiedade Porque se afastou de mim Sem nenhuma explicação Esta sua atitude Magoou meu coração Em sonhos vejo você voltar Com o jeito de quem se arrependeu É tão doido lembrar Saber que um dia Seu homem fui eu Viver sem você não aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar demais E fico aqui feito Mas tenho a esperança De te ver voltar Viver sem você Eu não aceito Não aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar demais E fico aqui feito Criança Mas tenho a esperança De te ver voltar Contaço para o nosso show 098 678 20 45 96 14 40 13 14 Olha nos meus olhos Vem dizer a verdade Se ainda me ama Me tire desta ansiedade Porque se afastou de mim Sem nenhuma explicação Esta sua atitude Margoou o meu coração Em sonhos vejo você voltar Com o jeito de quem se arrependeu É tão doido lembrar Saber que um dia Seu homem fui eu Viver sem você Viver sem você Não aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar demais E fico aqui feito Criança Mas tenho a esperança De te ver voltar Viver sem você Não aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar demais E fico aqui feito Criança Mas tenho a esperança De te ver voltar Se esta noite você foi embora Não precisa dizer Não precisa dizer o motivo Já não temos as mesmas Vontade Nosso amor já não faz mais sentido Já faz tempo que eu venho notando Teu olhar pela porta da rua Se é por falta de adeus Até logo Eu não desaprovo Esta vontade Vontade sua Vai embora Esta noite eu durmo sozinho Vou beber uma taça de vinho Sem brindar com ninguém Minha dor Vai embora Vai embora Não precisa dizer Que lamenta Minha dor Minha dor É bem mais Que aparenta Mas não vou mendigar Seu amor Eu bem sei Que vou sofrer muito Sou do tipo Que esquece O mal feito Vou beber E chorar Esta noite E arrancar Este amor Do meu peito Amanhã Só existe A lembrança Do que foi Nossa vida Em comum Pode ir Que eu não perca A partida No jogo Da vida Não ganha Só um Vai embora Esta noite Eu durmo sozinho Vou beber uma taça de vinho Sem brindar com ninguém Minha dor Vai embora Não precisa dizer Que lamenta Minha dor É bem mais Que aparenta Mas não vou mendigar Seu amor Vai embora Não precisa dizer Não precisa dizer Que lamenta Minha dor É bem mais Que aparenta Mas não vou mendigar Seu amor Hoje recebi uma carta Mas não sei Mas não sei quem escreveu Eu li tantas frases lindas Confesso que me corrompeu Sendo que há tempo Me ama E é segredo Não pode revelar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Para sempre eu hei de te amar Quem será que me escreveu Esta carta assim sem nome Não é justo Jogar assim com um homem Eu não quero brincadeira de amor Quem será Que tem coragem De usar os sentimentos Fazer um homem Perder todo o seu tempo Pode escrever Mas põe o nome por favor Hoje recebi uma carta Mas não sei quem escreveu Eu li tantas frases lindas Confesso que me comoveu Dizendo que há tempo Me ama E é segredo Não pode revelar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Para sempre eu hei de te amar E quem será que me escreveu Que me escreveu esta carta assim sem nome Não é justo brincar assim com um homem Eu não quero brincadeira de amor Quem será que tem coragem De pensar os sentimentos Fazer um homem Perder todo o seu tempo Pode escrever Mas põe o nome por favor Sandro Lúcio Sucesso Dessa vez Dessa vez Sou eu que vou lavar a louça do jantar Dessa vez Eu vou ficar ouvindo e você vai falar Dessa vez Assisto uma novela e esqueço futebol Eu arrumo Eu arrumo a cama Coloco o lençol Falo aquelas coisas Pra te excitar Dessa vez Se você não quiser Eu não vou insistir Dessa vez Dessa vez Eu fico com as crianças Se você sair Se chover Sou eu que vou tirar as roupas do varal Se você quiser Eu vou ser sempre assim Faço exatamente Tudo igual Dessa vez Sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor Eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez Eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço Balançando a rede Cheia de desejo E de cabeça tonta Dessa vez Dessa vez Eu peço o mesmo prato que você pedir Dessa vez Eu visto aquela roupa pra te seduzir Dessa vez Dessa vez A gente vai pra cama Mais apaixonado E se depois do amor Você virá pro lado Abraço o travesseiro E também vou dormir Dessa vez Sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor Eu acendo a chama Hoje a fantasia Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez Eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço Balançando a rede Boa noite Queia de desejo E de cabeça Não Tonta Dessa vez Sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor Eu acendo a chama, hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço, balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Por que brigamos? Não há razão, não há motivo Se o seu ciúme vai pouco a pouco acabando comigo Não te desprezo, porque te quero Não te abandono, porque te venero Mas o teu ciúme acabará comigo Nosso amor para o maior castigo Deus, dá-me forças, oh Deus Concebe o seu amor perto de mim Que me faz sofrer Deus, dá-me forças, oh Deus Concebe o seu amor perto de mim Até morrer Música Porque brigamos Não há razão, não há motivos Se o seu ciúme vai pouco a pouco acabando comigo Música Não há paz, oh Deus Não te desprezo, porque te quero Música Não te desprezo, porque te quero Não te abandono, porque te venero Não te abandono, porque te venero Mas o teu ciúme acabará comigo O nosso amor para o maior castigo Deus, dá-me forças, oh Deus Retire do caminho este ciúme que me faz sofrer Deus, dá-me forças, oh Deus Concebe o seu amor perto de mim até morrer Genilson Nascimento em Ritmo de Seresta Volume 2 Já não temos condições de viver juntos Cada um pode viver com quem quiser Você pode se unir a outro homem Eu também posso arranjar outra mulher Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Porém um filho não se pode repartir Para ficar com a metade de cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim E você me dá em troca O nosso filho para mim Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Porém um filho não se pode repartir Para ficar com a metade de cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim Se você quiser assim Eu lhe dou tudo o que tenho Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim E você me dá em troca O nosso filho para mim E se você quiser levar Eu lhe dou tudo o que tenho 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 Gaçom, traz mais uma cerveja Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Não dá pra apagar Como se fosse num papo Que voa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Eu quero ouvir, hein? Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Pra ficar lindo assim, ó Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom na sua voz Eu não me acho em ti Mas você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproximo e você tenta fugir Logo percebo que não está nem aí Pra esse coração Que vai te amar até o fim Num abraçado contra o piseiro Em uma cama de solteiro E por falar em amor Cadê você? E esse amor forasteiro A recompensa é de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa é de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom na sua voz Eu não me acho em ti Mas você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproxime e você tenta fugir Logo percebo que não está nem aí Pra esse coração Que vai te amar até o fim Num abraçado contra o piseiro Em uma cama de solteiro E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Eu não entendo essa distância entre nós Eu não entendo essa distância entre nós A recompensa é de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Minha saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Canta eu viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Canta eu viver em paz Fui na casa da morena Fui de água pra beber Foi na casa da morena Fui de água pra beber Não sei de não é nada moreninha Vim aqui só pra te ver Não sei de não é nada moreninha Vim aqui só pra te ver Embora seu pai não queira Que eu me casem com você Embora seu pai não queira Que eu me casem com você Mas depois de nós casarmos Moreninha ele vai nos compreender Mas depois de nós casarmos Moreninha ele vai nos compreender Vem aqui galera Vim aqui Vim aqui Vim aqui Vim aqui Vim aqui Vim aqui Música Quanto mais eu beijo ela, mais aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim, eu sou o seu beijador Boa beija-flor, diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei em gostar de você, em viver apaixonado assim Boa beija-flor, diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei em gostar de você, em viver apaixonado assim Quando eu te beijei você me beijou Quando eu te amei você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Quando eu te beijei você me beijou Quando eu te amei você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Edvaldo dos Teclados Quanto mais eu beijo ela, mais aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim, eu sou o seu beija-flor Boa beija-flor, diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei em gostar de você, em viver apaixonado assim Boa beija-flor, diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei em gostar de você, em viver apaixonado assim Quando eu te beijei você me beijou Quando eu te amei você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Quando eu te beijei você me beijou Quando eu te amei você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Me diga, por que essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 Contatos para a show é 9852-2737 Zezé dos teclados ao vivo pra você Me diga por que essa decisão Te deixa meu coração Esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que o seu homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco por você Volta amor Volta amor Volta amor Ela não quer parar, ela não quer saber de nada Ela só quer chinelada Ela não quer parar, ela não quer saber de nada Ela só quer chinelada Quando ela chega tudo para é atração O seu carinho é envolvente, sensual Humildade é o seu forte conteúdo E tome aí Quando ela chega tudo para é atração O seu carinho é envolvente, sensual Humildade é o seu forte conteúdo E tome aí Sinelada, 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 sinelada E tome aí Sinelada, 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 sinelada E tome aí Sinelada, 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 sinelada E tome aí Ela não quer parar, ela não quer saber de nada Ela só quer chinelada Ela não quer parar, ela não quer saber de nada Ela só quer chinelada Quando ela chega tudo para é atração O seu carinho é envolvente sensual Humildade é o seu forte conteúdo E tome aí Quando ela chega tudo para é atração O seu carinho é envolvente sensual Humildade é o seu forte conteúdo E tome aí Chinelada, 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 chinelada E tome aí Chinelada, 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 chinelada E tome aí Chinelada, 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 chinelada E tome aí Chinelada, 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 chinelada Tome aí Chinelada, chinelada, chinelada Chinelada, chinelada, chinelada Chinelada, chinelada, chinelada Chinelada, chinelada, chinelada Chinelada, 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 chinelada Chinelada, 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 chinelada Chinelada, 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 chinelada Chinelada, 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 chinelada Chinelada, 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 chinelada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Volta pra mim Volta pra mim Ô, Cartiano Sem você será o meu fim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Ô, Cartiano Sem você será o meu fim Sei que você na cama Me faz o carinho E me satisfaz Você é muito manhosa Muito carinhosa É gostosa demais Eu já perdoei Tudo que você me fez Ô, Cartiano Por favor, volte pra mim Eu já perdoei Tudo que você me fez Ô, Cartiano Meu amor Volta pra mim Telefone para shows Eu já perdoei Eu já perdoei Eu já perdoei Eu já perdoei